Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com notícias fresquinhas pra vocês. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou sobre o estádio do Flamengo. Será que vai sair do papel ou será que não? Vamos falar sobre isso. Hugo Souza no Benfica, que história é essa? E, ó, Fenerbahçe quer devolver o Gustavo Henrique, o zagueiro Gustavo Henrique ao Flamengo. Tem mais. Comebol prometeu bônus ao time rubro-negro caso o Flamengo vença o Mundial de Clubs. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, você que tá chegando por aí, solta o dedo no like, que é muito importante pra gente o like de vocês. E, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, tá escrito assim, inscreva-se, clica, dá essa moral pra gente rumo aos 60 mil inscritos. Falta pouco, hein? Menos de 400 pra gente bater essa meta. Então, vamos começar, vamos com tudo. Vamos começar falando sobre o estádio do Flamengo. Ano passado, muito se falou sobre a possibilidade do Flamengo construir um estádio, né? E, neste domingo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou do programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, lá do meu amigo Sérgio do Bocage, foi questionado sobre esse assunto. E ele falou que a gente sempre trouxe aqui pra galera que acompanha a gente. Pra quem acompanha o nosso canal, a gente sempre foi muito franco, né? A gente sempre foi muito direto aqui com o torcedor. E o Landim disse, ó, a prioridade do Flamengo é o Maracanã. É a licitação do Maracanã. O Flamengo entende que essa é a prioridade e é o que o Flamengo busca. Um projeto de construção de estádio é muito difícil. Não é a prioridade do Flamengo e está em segundo plano. O que o Flamengo quer mesmo é conquistar a administração do Maracanã junto do Fluminense pelos próximos 30 anos. É bom destacar que o Flamengo não trabalha nessa sozinho. O Flamengo firmou uma parceria com o Fluminense pra tentarem conquistar essa licitação do Maracanã. O Landim falou também sobre o Vasco jogar no Maracanã. Ele disse que não é contra. Pelo contrário, que ele é a favor de que o Vasco mande alguns jogos no Maracanã. Ele abriu as portas pro Vasco no Maracanã. Mas deixou claro que isso precisa ser conversado de forma antecipada, que tem que ter um consenso entre Flamengo e Fluminense, que o Vasco não pode chegar lá e querer jogar a qualquer momento que não funciona dessa maneira. Então, torcedor, você que sonha com o estádio do Flamengo, eu sei que é o sonho de todos os torcedores rubro-negros, vão com calma porque o Landim já deixou claro mais uma vez que o foco é o Maracanã. Então, cuidado com o Caça Cliques, cuidado com essas coisas por aí. Vamos falar agora sobre o Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza, que quase foi pro Vicel Kobe do Japão. Ele tinha uma proposta, tem ainda essa proposta na mesa do Vicel Kobe, mas a coisa tá parada nesse momento. Tudo, a negociação está parada. E na noite desta segunda-feira, o jornal Record de Portugal trouxe a notícia de que o Benfica abriu negociações com o Flamengo para contratar o goleiro Hugo Souza. Que troquem do Japão para Portugal, do Vicel Kobe, com todo respeito ao Vicel Kobe, ao Benfica. Será? Eles prometeram que amanhã eles vão trazer mais novidades sobre o assunto e a gente vai correr atrás também de mais novidades sobre essa situação do goleiro Hugo. O Rossi viajou com a delegação do Boca Juniors para Abu Dhabi, onde o Boca vai disputar a Supercopa da Argentina contra o Racing. A partida no dia 20 de janeiro, o Boca Juniors já chegou lá. Ou seja, a liberação do Rossi neste momento continua muito, muito, muito difícil para o Flamengo, hein, galera? Olho aberto nisso aí e a gente vai trazer mais novidades para vocês sobre o Hugo Souza. Gustavo Henrique. Vamos falar agora sobre o goleiro Gustavo Henrique, que está lá com o Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. Ele virou quinta opção no elenco do Fenerbahçe e o Fenerbahçe não quer pagar ao Flamengo pelo Gustavo Henrique. Quando o Gustavo Henrique foi para lá, era uma venda. Mas ele chegou lá com um problema no joelho, nos exames médicos, esse problema no joelho foi detectado e o Fenerbahçe queria desfazer o negócio. Aí o Flamengo conversou com eles e topou negociar um empréstimo com obrigação de compra caso o Gustavo Henrique não tivesse mais problemas nesse joelho, né, caso ele não apresentasse problemas ou deixasse de jogar por conta do joelho. Então, na teoria, o Fenerbahçe não pode devolver o Gustavo Henrique porque ele não está jogando por opção do treinador do Jorge Jesus e não por problemas no joelho. Mas os turcos estão dizendo por aí que não querem pagar ao Flamengo pela compra do Gustavo Henrique e querem devolver o Gustavo Henrique. Vamos ficar de olho nessa situação. O que vocês acham? Vocês acham que o Gustavo Henrique teria vaga nesse elenco do Flamengo, retornando ao Flamengo? O que eu posso falar para vocês? Na época, eu conversei com o Marcos Braz sobre a negociação e ele disse que o Flamengo estava muito amparado, que o Gustavo Henrique só voltaria se ele deixasse de jogar determinado número de jogos por conta do joelho, o que parece não é o caso. Ele não está jogando mesmo por opção do Jorge Jesus. Grana que pode entrar no bolso do Flamengo caso o Flamengo conquiste o Mundial de Clubes. O presidente da Comebol, Alejandro Domingues, disse que prometeu pagar 5 milhões de dólares, hoje cerca de 25 milhões de reais, caso o Flamengo vença o Mundial de Clubes. Ele deixou claro que esse é um incentivo, será um incentivo ao futebol sul-americano. Então, pela primeira vez na história, vai acontecer isso. A Comebol pagar uma premiação caso um clube sul-americano ganhe o Mundial de Clubes. A última vez que um clube sul-americano ganhou o Mundial foi em 2012, com o Corinthians contra o Chelsea na final. Ou seja, a Comebol não tem que pagar nada, não é ela que organiza o campeonato. Quem tem que pagar a premiação é a FIFA. Mas a Comebol, para incentivar, quer pagar esses 5 milhões de dólares. Muita gente confundiu isso com premiação da FIFA. Não é a premiação da FIFA. A FIFA ainda não divulgou qual será a premiação esse ano. Mas no ano passado, quando o Chelsea foi campeão contra o Palmeiras, o Chelsea levou 5 milhões de dólares, foi a premiação do campeão. E o Palmeiras levou 3 milhões e meio de dólares para casa, como vice-campeão. Então, se eles mantiverem, se a FIFA mantiver a premiação, caso o Flamengo seja campeão do Mundial de Clubes, vai ganhar aí 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. Para dois jogos, semifinal e final, está bom demais, né, galera? Então, ó, vamos que vamos. Deixe o seu like aqui. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante. Estamos com a meta de chegar aos 60 mil inscritos. Falta só 400. Pouquinho. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que vocês vão ajudar a gente. E, ó, estaremos no Mundial de Clubes, trazendo toda a cobertura do Mundial de Clubes para vocês. Todas as curiosidades do Marrocos, acompanhando todos os passos do Flamengo. Então, a gente precisa muito da audiência e da ajuda de vocês, hein? Grande beijo, galera. Tchau, tchau.